Música Estamos minha gente na Feira da Fruta em Santana do Ipanema Santana do Ipanema fica no sertão de Aragoas pessoal Feira da Fruta, muita gente fazendo suas compras Hoje é sábado, feira livre Na cidade de Santana do Ipanema No sertão de Aragoas Mostrar aqui pessoal, para as pessoas que estão em outros estados Até fora do país Lembrar da nossa velha Santana do Ipanema Nossa querida Santana do Ipanema O pessoal aqui fazendo compras Tudo bem moça, você? Bom dia Tudo bom? Está atendendo as pessoas aí, né? Como é que estão as vendas? Estão boas? Graças a Deus, tudo bem Tudo bem, né? Graças a Deus Graças a Deus Vem de Arapiraca? Mas ele vem do estado da Bahia Vem de Bahia, o estado da Bahia Ah, está certo Oi? Vamos de Arapiraca, mas vem da Bahia Certo, muito bem Aqui é mexerica? Quanto está a mexerica? Quatro mexerica, dois reais Tá certo E essa manga aqui é por quilo? Por quilo, né? Essa vem de onde? Também Vem de Bahia Vem de Bahia? Ah, faz coisa boa pessoal Olha E boiaba Temos aqui macaxeira também Banana Quanto está a doze da banana? A banana está cinco A banana está cinco a doze? Certo E aqui é uva, né? Quanto está a uva? A uva está dez reais A uva está dez reais o quilo Ah, está certo Muito bem A gente agradece, viu? Desde já Por você Você dê a entrevista aqui pra gente E aqui é o que? Alface? Alface Alface, né? Quanto está? É o moe de alface O moe é dois reais Dois reais Ah, está certo E o coente? Quanto está o pacote? Esse moinho Aqui é o moinho também, né? De coente? Vem de onde esse coente? Da região? Vem aqui da região mesmo Ah, está bom Está barato Dois reais, né? Está certo, rapaz Deixa eu mostrar mais E a maçã? Quanto está? A maçã está um real Um real a unidade Está bom Desejo boa sorte, viu? Para você Boas vendas Nós vamos estar no YouTube Da Tapera FM E no Facebook, tá bom? Um grande abraço Felicidade Boas vendas E a menina ali? É a dona da banca É a dona da banca, né? Ela vende há quanto tempo? Há muito tempo aqui Há muito tempo, né? Você vende há quanto tempo aqui, moça? Vende há quanto tempo? 20 anos Ah, tem uma freguesia boa já, né? Tá bom Valeu Boa sorte, viu? Boa sorte Obrigado É, pessoal Cidade de Santana do Iconema Aqui no sertão Sertão de Alagoas É o mercado da cá Porra A Dois Dois Vou conseguir a mesma forma Para o lindo dimensions É, você É, você Ar波 Sou Coçado Coçado A A A A A A Obrigado.